Olá, sou João Gomes, seu especialista de imóveis alto padrão. Hoje a grande oportunidade para você, investidor, ou para você, ou vocês, um grupo de família e amigos, aqui é uma oportunidade única. Um lote de 20 mil metros quadrados, mais 10 mil de área verde. À sua disposição. Vem comigo! Vem comigo! Outros valores agregados que esse imóvel proporciona. Primeiro, a sua localização próxima ao aeroporto e os principais hipermercados da cidade. E o segundo, que eu considero extremamente importante, o projeto de arquitetura e engenharia, incluso na negociação. Fala comigo! E o segundo, que eu considero um projeto de arquitetura e engenharia 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 e engenharia.